Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou trazer uma novidade de um módulo Good Lock e vou te ensinar a deixar o seu teclado desse jeito aqui. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Fio Cassiano, aqui eu falo sobre tecnologia. Então se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita e se inscreve agora mesmo pra não chegar no final do vídeo e você se esquecer. Então já aproveita e clica no botãozinho vermelho aqui embaixo que vai ajudar pra caramba. Eu tô na meta aí de chegar a 50 mil inscritos. Falta muito pouquinho, então eu conto com você pra isso. A Samsung não para. Nos últimos dias ela lançou a beta da One UI 3.0 e ontem, exatamente no dia 15 de outubro, ela lançou mais um módulo pro Good Lock que é o Case Café. O que esse módulo faz? Ele te dá a possibilidade de personalizar o seu teclado, o teclado da Samsung. Além de várias outras personalizações que você pode fazer utilizando esse módulo. Então sem delonga, sem enrolação, vem comigo que eu vou te mostrar como funciona esse novo módulo do Good Lock. Então galera, como eu falei, esse módulo do Case Café é o módulo do Good Lock, tá? Se você não tem o Good Lock instalado, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você aprender a instalar o Good Lock no seu smartphone, beleza? Vindo aqui pra essa parte de Family, o Case Café aparece aqui em cima, aqui ó, o primeiro módulozinho. Você clica nele, ele vai abrir. O que ele faz exatamente? Ele vai primeiro personalizar o seu teclado. Ele vai te dar esses efeitos aqui, olha. Olha que maneiro, cara. Ficou muito top esse meu teclado aqui. Basicamente você vai poder personalizar o seu teclado, tá? Tem três opções aqui quando você entra no aplicativo, que é fazer o seu próprio teclado, dar um estilo ao seu próprio teclado, e aqui tem um joguinho, na verdade são dois joguinhos que você pode jogar aí utilizando o seu teclado. Vou mostrar cada um desses exemplos aqui pra vocês. Primeiro aqui no Faça, o seu próprio teclado. O primeiro modelo é esse aqui, olha. Ele só tem um emojizinho aqui do lado e tem uma palavra que eu coloquei aqui. Eu vou mostrar pra vocês como faz isso. E o outro tá cheio de emojis aqui espalhado, né, pelo teclado, que vai facilitar bastante o meu uso. Como que eu crio o meu próprio teclado? Eu clico nesse sinalzinho de mais aqui, tá? E clico em Editar. Editando, olha, aparece aqui vários modelos, vários botões aqui que eu posso simplesmente arrastar pro teclado aqui embaixo. Olha só que bacana, cara. Ficou muito legal. Você pode colocar um emoji que você mais usa nas suas conversas, no seu bate-papo aí. Você pode simplesmente arrastar ele pra cá. Ou algum sinal, algum símbolo, ou mais emojis aqui, ou palavras que você usa no seu dia a dia com mais frequência, né, nas suas conversas. Por exemplo, aqui só tem a versão em inglês, Então tem hi, sorry, good, lol, awesome, love you, oh my god, oops. E você pode acrescentar também aqui, olha, algumas palavras que você usa no seu dia a dia. Feito isso, você escolheu a palavra ou o botão que você quer aqui. Eu posso pegar qualquer um desses botões aqui, ó. Por exemplo, essa palavra aqui, WhatsApp. Eu arrasto ela pra cá e ele vai ficar aqui, olha, um botãozinho escrito WhatsApp. Toda vez que eu clicar nele, ele já vai aparecer essa frase, essa palavra já escrita, beleza? Vou clicar aqui pra finalizar. Posso colocar um nome qualquer aqui. Dou um save e o meu teclado tá salvo aqui, olha. O meu teclado já aparece aqui, beleza? Eu quero utilizar ele. Eu venho aqui no meu keep, por exemplo, né, que eu tô usando aqui de exemplo. E ele já tá aqui, ó, o botãozinho aqui, WhatsApp. Se eu clicar nele, já aparece WhatsApp escrito ali em cima automaticamente. Ou qualquer palavra que eu colocar, beleza? Então, essa daqui é a primeira opção, tá? Que você pode editar aí no seu case café. Você pode criar aqui o teclado que você quiser, beleza? Aqui no Style or Keyboard, pra você dar um estilo ao seu próprio teclado, ele te dá várias opções aqui, ó, pra você personalizar as cores do seu teclado. Cara, isso aqui é muito maneiro. Você pode colocar o seu teclado do jeito que você quiser. Você vai selecionar o teclado aqui, o que você escolheu, né? Vamos botar esse vermelho aqui, porque dá mais... Dá mais destaque, beleza? Ele vai selecionar ali. Você vai clicar no teclado que você quer. E aqui do lado, aqui embaixo, olha, tem a opção efeitos, tá? Aqui eu posso escolher os efeitos que eu quero cada vez que eu pressionar uma tecla. Ou o teclado inteiro, né? Qual o efeito que ele vai fazer. E aqui embaixo, se vai fazer algum tipo de movimento. Cara, é muito maneiro. Você pode mudar as cores aqui também, os padrões de cores que você quer. Você pode criar o seu próprio padrão de cor. Clicando aqui, ó, você pode escolher essas cores. Cara, é muito completo, é muito legal. Com certeza você vai gostar de utilizar esse aplicativo aqui, beleza? E aqui, por último, tem o Play Keyboard Games, que são os joguinhos, né, que eu falei. O primeiro jogo é pra você escrever as palavras mais rápido. Quanto mais rápido você escrever, mais pontos você vai conseguir, tá? E você vai poder melhorar a sua escrita, principalmente o seu inglês. Porque todas as palavras, as frases aqui, são em inglês, tá? Basicamente, você vai escrevendo, ele vai dizer quantos toques você dá por segundo e qual a porcentagem de acerto ou de erro. E o outro joguinho aqui é o World Rain, World Rain, no caso a palavra, chuva de palavras. Vai caindo umas palavrinhas aqui e você vai escrevendo essas palavras aqui antes de encher, né? Tem uma mocinha aqui embaixo na praia e tal. Cada vez que você erra ou deixa de escrever uma palavra, vai aumentando a água aqui até essa mocinha se afogar ali. O objetivo é você não deixar ela se afogar. Então, bem legalzinho esse daqui também. Você treina o seu inglês, a digitação. Sua digitação fica mais rápida. E você pode usar esses dois joguinhos aqui pra mexer, pra se divertir. Enquanto você estiver de bobeira, você pode usar esses dois joguinhos aqui também. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu apresentei o novo módulo do Good Lock, que é o Kiss Café. O módulo pra você personalizar o seu teclado Samsung, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí e se inscreve no canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, pra não perder o costume, eu vou deixar aquela palavra-chave. A palavra-chave é Mapa Mundi, em homenagem, logicamente, a esse mapa que tá aqui atrás de mim. Então você escreve aí Mapa Mundi, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!